Bom dia a todos, espero que tenham aproveitado muito bem este evento, mas da mesma forma que concluí este, já começamos a trabalhar para o seguinte, queria anunciar que nosso próprio próximo evento, que é junto com o LACNOG, como já referiu o Ariel, vai ser de 3 a 7 de outubro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aguardamos todos lá, preparem suas apresentações de trabalho para o LACNOG e queria também convidar a Lia Solis, na sua dupla função neste momento, o evento vai ser hospedado pelo capítulo de Isaac Bolívia, do qual Lia é presidente e também está na sua função de manager do LACNOG, Lia, bem-vinda. Música 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 Muito obrigada. No nome do LACNOG, convidá-los a participar do nosso próximo evento na cidade de Santa Cruz, Bolívia, um evento muito representativo que vai marcar o início de uma nova etapa de crescimento do LACNOG. Prestem atenção aos chamados do comitê de programa em breve e apresentem suas propostas. Aguardamos vocês com os braços abertos. Muito obrigada. Muito obrigada, Lia e Adriana, pelo anúncio do LACNIC 38. Agora, para o encerramento da cerimônia, vou convidar Alejandro Guzman, presidente da diretoria do LACNIC. Bem-vindo, Alejandro. Muito obrigado. Foi uma semana que todos concordamos que foi intensa, mas muito produtiva. Intensa porque talvez esquecemos que tanta coisa tínhamos que fazer numa reunião, a quantidade de interações, as conversas. Curtimos muitos, mas certamente já sentimos o cansaço da semana de atividade tão intensa. Tivemos muitas coisas que fizemos ao longo da semana. Vou fazer uma breve recapitulação de tudo o que fizemos. Tivemos três tutoriais na semana, 18 apresentações técnicas no Fórum Técnico. E foram de muito boa qualidade todas elas. E percebemos um alto interesse pela participação durante as palestras, as perguntas. Portanto, o resultado entendemos que foi excelente. Tivemos um painel muito interessante percorrendo as quatro características que tornaram a internet o sucesso que é na nossa era. E foi bem interessante ver como a flexibilidade, adaptabilidade, resiliência e escalabilidade da internet possibilitaram que seja o que é hoje e que todos nós estejamos trabalhando numa coisa relacionada com a internet neste momento. Tivemos também uma apresentação de alguém que participou, que faz parte do Programa de Liderança para Mulheres. Uma iniciativa que se manteve nos últimos anos para promover que mais mulheres se envolvam nas questões técnicas, nas questões da comunidade da internet. Foi muito bom ver o resultado disso numa apresentação desta semana. Também tivemos um Fórum Público de Políticas, com quatro propostas apresentadas, com muito boa participação, que também foi possível perceber, combinou a participação local e remota. É uma coisa com a qual estamos nos acostumando já e é bom que quem não está presente possa também participar. Também mantivemos no Fórum Público a ratificação do novo comoderador de políticas, o Sérgio Rojas, que damos as boas-vindas. E também agradecemos por tanto e tão bom trabalho, Ariel Wehr, nesses anos comoderando o Fórum de Políticas, que é um trabalho que todos sabemos que demanda muita dedicação, esforço, paciência e muitas outras características para ser um bom comoderador. E, Ariel, realmente excelente trabalho. Muito obrigada por isso tudo. E bem-vindo, Sérgio, novamente para essa função. Também tivemos a Assembleia Geral dos membros do LACNIC, dos sócios do LACNIC. Foi uma Assembleia muito intensa, muito importante. Tivemos que fazer o trabalho de três anos que não tivemos Assembleias de Sócios. E, possivelmente, talvez alguns não perceberam, mas fizemos umas mudanças estatutárias muito importantes que, de fato, tornam o LACNIC, faz com que o LACNIC coloque nos estatutos coisas necessárias para que a organização mantenha a sua qualidade de uma entidade de excelência para agora e o futuro. Então, colocamos várias coisas para que as posições do LACNIC sejam conduzidas da melhor forma e que a condução continuem pelo bom caminho que tem até agora. Igualmente, deixou as bases para que tenha mais participação entre os diretores e tenha algumas incompatibilidades que definem as regras de como se pode trabalhar se está em uma comissão ou trabalhar em uma outra delas. Por meio dos regulamentos. Também tivemos um espaço, o espaço do LACNIC, que acaba de terminar, apresentou variados temas muito interessantes e também um muito bom trabalho do comitê de programa do LACNIC. Tivemos a Hora da Tecnologia do LACNIC, um espaço focado nas tecnologias internas do LACNIC, que suportam os projetos que o LACNIC oferece aos seus associados. Tivemos também a entrega de reconhecimento do programa FRIDA 2021. Além disso, como sabem, o evento principal tem também eventos paralelos. Eu vi o LACPIRIN Forum, que é um evento que cada vez é mais comum, já é uma parte importante da semana. Muitos participantes e a oportunidade de continuar fazendo interconexões na região. Tivemos o simpósio do FIRST e também tivemos a primeira reunião de IPS em expansão. Uma parte muito grande da comunidade da América Latina. Cada vez temos mais ISPs em expansão na América Latina. ISPs em expansão. Com o LAC-ISP, tivemos ontem também abordando temáticas interessantes para promover o desenvolvimento dos ISPs na região. Muito bem. Agora, então, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a ENCALI como co-host local, aos instrutores dos tutoriais, por transmitir o conhecimento aos demais, a todos os participantes. Sabemos que é um trabalho voluntário, feito com muito esforço e carinho. Então, muito obrigado aos instrutores dos tutoriais. Também aos autores do Fórum Público de Políticas. A participação no Fórum é muito importante para o desenvolvimento das políticas. E os autores cumprem uma função muito importante ao propor coisas. Talvez estejamos de acordo, talvez não. Mas o importante é que venham políticas que são pensadas para desenvolver a comunidade. Ao Comitê de Programa do FTL, pela boa seleção das temáticas, aos moradores do PDP, também às pessoas que participam de diferentes maneiras e que têm muita vontade. E por trás do evento, para que isso funcione, há um monte de gente fazendo coisas para que todos possamos estar sentados aqui, aproveitando as palestras, os painéis, os tutoriais. Então, as intérpretes, o trabalho que fazem é especial para aqueles que falam muito rápido, como eu, com certeza, dá muito trabalho. Obrigada por esse bom esforço. Também os transcritores, os técnicos, audiovisuais, aqueles que fazem o streaming, agora que temos um evento híbrido, há muitas coisas mais para fazer, é muito mais complexo do que antes. Obrigado por esse trabalho daqueles que estão nos bastidores e os voluntários pelas diferentes atividades. Só a coordenação já exige muito trabalho, e grande parte disso é trabalho voluntário. Há os patrocinadores, ao staff do LACNIC, realmente é um excelente trabalho que eles fazem, que o staff faz, a diretoria sempre está tranquila, porque sabe que o staff faz bem o seu trabalho. Enquanto nós executávamos isso, vocês já estavam trabalhando sobre os próximos eventos. preparar um evento começa com anos de antecipação, definindo e encontrando os recursos adequados. Sabemos que fazem com toda a vontade. Muito obrigada, então, também do LACNIC. Finalmente, lembrar que, como nós sempre queremos fazer as coisas melhor, de uma melhor maneira, a enquete do evento nos ajuda, a enquete de satisfação nos ajuda para saber o que funcionou bem e continuar fazendo, o que funcionou mal e devemos corrigir. Então, não leva muito tempo, mas, por favor, se for possível, preencham no e-mail que vocês receberam. Deve ter chegado hoje sobre essa enquete de satisfação. E digam que pensam como foi o evento e como deve ser no futuro. Quanto maior a quantidade de respostas, mais informações nós reunimos, então, melhor vamos aproveitá-las também. Como recém foi anunciado, na próxima sede vamos estar visitando a Terra da Lia, vamos nos encontrar em Santa Cruz. Será muito emocionante estar aí pela primeira vez na história do LACNIC para um evento completo. E, com certeza, vamos aproveitar muito tudo o que vimos nesse vídeo. Já dá vontade de que o evento seja amanhã. LACNIC, 2022, LACNIC. E também as datas de outubro. Já comecem, anotem a semana de outubro, porque assim já sabem que é reservada para o evento. E também vamos falar sobre a internet na Conômbia. É um fórum que será realizado agora. Não terá conexão, ou seja, não terá transmissão. Será remoto e vai mostrar os desafios dos operadores de internet na Colômbia. Finalmente, então, será aqui, desculpe, será aqui mesmo nesta sala. Aqueles que quiserem participar, saibam que vai ser nesta sala. Muito obrigada a todos por sua excelente participação. Cumprimentamos os que estão reconectados remotamente ou os que estão no Haiti e na Argentina. Obrigada a todos pela sua participação. Que bom que nos pudemos reencontrar. E, bom, vamos nos ver novamente agora no LACNIC 38, LACNIC 2022, na Bolívia. Muito obrigada, Alejandro. Para mim foi um prazer poder acompanhá-los também, nossos participantes virtuais e presenciais. Muito obrigada pela sua participação no LACNIC 37. Espero que tenham podido aproveitar ao máximo todos os espaços de networking. Estão todos convidados a continuar conectados. Conectados nos encontramos em Santa Cruz de la Tierra, LACNIC 38, LACNIC 2022. Agora sim me despeço. Muito obrigada.